Música 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 Do裡, 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 Nunca se te avisa. Nunca se te avisa, Adia na hora do meu. Cante, pede, pede, pede. Que do me morreu, te traga. Vai, 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 vai. Nunca se te avisa. Que do te amo, que do te amo, Que do me morreu, te traga. Mãe não vai dar um duvão De um burdozinho que tu não joga Vida a lei Tu me fura sufletu Saca-ça, caça, caça Sabe a distância com Tu me fura sufletu Saca-ça, caça, caça Sabe a distância com Tu me fura sufletu Tu me fura sufletu Saca-ça, caça, caça Sabe a distância com